Região do Douro, um dos destinos turísticos mais interessantes do norte de Portugal. O Rio Douro nasce na Espanha e desaga no Atlântico, nas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia. Região do Douro, um dos destinos turísticos mais interessantes do Porto e de Vila Nova de Gaia. E aí pessoal, assista a este vídeo até o final, porque esta região oferece paisagens de excepcional beleza. Tendo o Rio Douro como protagonista, acompanhado por prestigiosas caves de vinho do Porto, históricas fortalezas, casas medievais de pedra e terrenos de vinha localizados em inclinados territórios. Eu sou Luiz Figueiredo e se andou por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Luiz Figueiredo Viagens. Inscreva-se no canal, ative o sino para ser informado de novos vídeos e dicas de viagem. Também deixe o seu like e comente qual paisagem do Vale do Douro mais te impressionou. Barragem de Crestuma Leve A sua oclusa vence um desnível de 14 metros, sendo o menor desnível das barragens do Douro. Além do armazenamento de água e produção de energia elétrica, a barragem serve travessia entre os conselhos de Vila Nova de Gaia e Gondomar. Barragem do Carrapatelo Situa-se entre os conselhos de Marco de Canaveses e Simpães. Maior desnível das barragens do Douro Cruzá-la provoca um brilzinho na barriga, dada sua imponência, 57 metros de altura e 35 metros de desnível. Yeah, I never met someone like you Oh, to your mama, she a blessing There's nothing that I would undo We'll never hit, see ya, snooze on ya Always tryna show you something new to ya Only wanna treat you right, never leave your side Always on my mind, I memorize, fantasize everything about you Yeah, yeah, yeah I'm a boy for ya, sweet ya, girl And your body got my eyes locked Figure eight girls and I've been drifting like scars Baby, I've been craving For ya, girl Yeah, smooth like silk and I'm mad at some heels Let me be real for a second, you a little crazy You a hundred and real, you got that booty upheld No competition, girl Got me sweating like Bacardi She a baddie, chokin' with your guy It's your perfect daughter, fam, Mona Lisa If you're down, we could chill, we could go over time Over the morning, no for me, I ching, but we try to sink out You a steal, it's a crime Damn, girl, you'll find When I'm with you, it starts to lie Yeah, 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 yeah I'm a boy for ya, sweet ya, girl And your body got my eyes locked Figure eight girls and I'ma drift Oh, baby, I'ma driftin' like scars Baby, I'll be craving For ya, girl Tchau, tchau 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 Tchau